A NÓS DESCEI DIVINA LUZ A NÓS DESCEI DIVINA LUZ EM NOSSAS ALMAS ACENDEM O AMOR, O AMOR É DE JESUS O AMOR, O AMOR É DE JESUS Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo, um só Seu Filho Nosso Senhor, qual foi concebido Do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem Padeceu sobre os poderes De consuspilado, foi crucificado Morto e sepultado, desceu aos infernos Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos Subiu ao céu, subiu ao céu Onde está sentado, a mão direita De Deus Pai, Todo-Poderoso Onde a Divina ajuda a ouvir os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na revissão dos pecados Na destruição da carne, na vida eterna Deus vai salve Maria Filha de Deus Pai Deus vai salve Maria Mãe de Deus Pai Deus vai salve Maria Maria Esposa do Espírito Santo Deus vai salve Maria Maria, templo do Sacrário da Santa Igreja Maria, templo do Sacrário da Santa Igreja Maria, templo do Sacrário da Santa Igreja Sim, matrindade Deus vai salve Maria Deus vai salve Maria Senhora Santana, Mãe de Maria Maria Santíssima, Deus vai salve Maria Deus vai salve Maria Santíssima Deus vai salve Maria Santíssima Deus vai salve Maria Deus vai salve Maria Deus vai salve Maria E de sempre, sim, glória, amém. Amado Jesus, José, Joaquiana e Maria, E a eu, pois dou o meu coração e a alma minha. Não se estima, mas com piedade é na última golinha. Oh, Maria, concebida em pecado original, Oh, graia, Deus, por nós, e recorremos a vós. Eu soubesse o que Maria, Ela nunca esqueceria. E na vida e na morte, Ela seja a nossa linha. Pai, nossa, e o céu, santo e caro, Seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Oh, com o vosso, cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, Mas livrai-se do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, por vós, 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 vós. Oh, com o vos, vós, 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 vós Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com voto E suas vozes, transmulérem, então fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Socai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com voto E suas vozes, transmulérem, então fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Socai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor com voce Viza suas óleiras, os mulheres de tal fluto Vosso vende, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor com voce Viza suas óleiras, os mulheres de tal fluto Vosso vende, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, senhor que inconforta Isso faz devotion, e traz不能 de tal fruto Fosto de Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, senhor que inconforta Isso fazomina o treino das meninas E oation Literal Fruto, óleo, Cristo Fogo de Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco E sois vós, transmulher, bendita é o fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai do Filho Dois filhos santos Se puder, ai princípio É de nunca e sempre É de sempre Glória ao Pai do Filho Amado Jesus José Joaquiana Maria Eu vou-lhe dou o meu coração E alma minha Não se estimais com piedade É na última gloria Oh Maria Concebida Sem pecado original Oh Maria Deus por nós Que recorremos A vós Eu soubesse O que Maria Dela nunca Esqueceria É na vida É na morte Ela seja Nossa guia Pai do nosso Pai do céu Santo e caro Seja vosso nome Venha a noite Vosso rei Seja feita A vossa vontade Se na terra Pai do céu Ouvão nosso De cada dia Nos dói hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Tenta só Mãe Pai do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor com voa Pai do céu Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Cercadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor com voa Pinto suas vozes Trânguleiro Venita them O vossa ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Cercadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor com voa Pinto suas vozes Trânguleiro Venita them Pluto Vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Sois vós, transmλά, vindita o fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Sois vós, transmune, vindita o fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, isso sois vós, e transmuleva, imita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, isso sois vós, e transmuleva, imita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai do Filho, do Espírito Santo, se puder, ai princípio, é de nunca e sempre, é de séculos e glória. Amém. Amado Jesus, José, Joaquiana e Maria, e ai, vos dou o meu coração e alma minha. Amém. 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 O bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair, tentação, mandibrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Vosso e suas vós, transmulérem de tal fluto, Vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Vosso e suas vós, transmulérem de tal fluto, Vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Vosso e suas vós, transmulérem de tal fluto, Vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco em suas vozes, transmulé, bendita o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco em suas vozes, transmulé, bendita o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco e suas v Torres, todas as mulheres, digiti daily, fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco e suas mulheres, todas as mulheres, digiti第三, fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com os outros, Santa Maria, mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com gosto, isso faz vós e transmulher, milita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com gosto, isso faz vós e transmulher, milita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai do Filho, do Espírito Santo. Se puder, ai princípio, é de nunca e sempre, é de séculos e glória, amém. Amado Jesus, José, Joaquiana e Maria, eu vos dou o meu coração e a alma minha. Vão se estilas com piedade, é na última agonia. Maria concebida, ser pecado original. Rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Se eu soubesse o que Maria, dela nunca esqueceria. É na vida, é na morte, ela seja a nossa guia. Pai nosso, que estás no céu, é santificado, seja vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a terra, o céu, o povo nosso, que cada dia nos dai hoje. Amém. 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 E podera em princípio é de nunca e sempre, é de ser com o Senhor e amém. Amado Jesus, José, Joaquiana e Maria, vos dou o meu coração e alma minha. Não se estima, mas com piedade, é da última gloria. Oh, Maria concebida, sem pecado original. Oh, graia a Deus por nós, que recorremos a vós. Se eu soubesse o que Maria, dela nunca esquecerei. É na vida, é na morte, dela seja a nossa guia. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, dia-se na terra como no céu. O vosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor, perdoai. As nossas dívidas, assim como nós, perdoai os erros nossos. Devedores não deixeis cair em tentação, mas livrai do Senhor todo mal em Jesus. Alve Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é por vós. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, oh, Senhor, glória é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o cruz do alto verde, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Salve, rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve a voz da dama, degradados filhos de Eva, a voz suspirando, gemendo e chorando. Neste vale de lágrimas, pois é o lugar da nossa, nesses vossos olhos, misericordiosos. A nós, ó Rei, depois deste destembro, mostrai-nos, ó Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó premente. Ó Pio, ó doce, ó doce sempre, ó Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre, amém, Jesus, nosso Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em culpa mortal. Em culpa mortal, nós não há de morrer, e a Virgem Santíssima, nós há de valer. Nós há de valer na maior aflição, chamando eu por ela no meu coração. O meu coração, o meu coração, vos dou, Mãe de Deus, perdoai os erros dos pecados meus. Os pecados meus já me têm condenado, e espero a Senhora, serei perdoado. Serei perdoado, serei perdoado, daquela Senhora, como Mãe Divina, valei-nos agora. Valei-nos agora, que estamos com Cristo, eu peço perdão, meu Deus infinito. Amada Maria, São José e São Joaquim, na vida e na morte, a lembrai-vos de mim. Que santo é aquele que vai no andor, é São Benedito e o nosso Senhor. Nós vamos andando com Cristo Jesus, que só Ele leva o peso da cruz. O peso da cruz é para nós salvar, e nós tão ingratos, sempre a pecar. Sempre a pecar, sem nenhum erro não tem, ninguém considera quem há de morrer. Que há de morrer, as contas vamos dar, para aquele Senhor que nos há de julgar. Nós há de julgar, pedimos também, o reino da glória para sempre. Amém. 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 Ao coração meu, tudo cumpre, ó Senhor. Com pesar infinito, choro infinito, eu rogo pelo excessivo amor. Que eu vos tenho, ó Senhor, e da cruz no santo lenho, padeceu meu bom Jesus. Derramou seu sangue na cruz, também no horto, ó Senhor. Antes quiser ao ser morto, que torna ofender meu Deus. Mas antes correr quero eu, do que mais pecar, ó Senhor. Para mais me condenar, me as costas vos dei, Senhor. Mas agora com grande dor, já me arrependo, ó Senhor. Como salvar-me eu quero, rogo a Virgem Maria. Que na última agonia, nos favoreça, ó Senhor. Para que não prevaleça, contra nós todo o inferno. Eu vos peço, Senhor eterno. Misericórdia, ó Senhor. Eu vos peço, Senhor eterno. Misericórdia, Senhor. Pela dor de Maria Santíssima. Pela dor de Maria Santíssima. Oh, vem, que tem louvado seja, ó Santíssimo Sacramento. Da puríssima conceição da Virgem Maria Senhora Nossa, Concebida sem pecados de nome Jesus. Rezamos mais três Ave Maria Em louvor aos anjos da guarda Ao santo rei do menino Jesus Por intenção das crianças O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela recebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Correia por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Correia por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O verbo de Deus se fez carne E abrindo entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Correia por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Correia por nós, Santa Mãe de Deus Para que estejamos dignos da sua festa de Cristo Para sempre Amém Ó Jesus, manso e humilde de coração Fazendo nosso coração semelhante ao vosso Santos reis Rogai por nós Santos reis Rogai por nós Santos reis Rogai por nós Estivemos reunidos e permaneceremos unidos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém O louvado seja o Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E viva Santo Rei Viva Vai! 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 Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui. Eu acho que não está carregado, meu filho está aqui.